É o seguinte, eu sei que eu já fiz um vídeo sobre o Monark, gente, mas eu acho que esse segundo aqui é realmente bem necessário. Porque mesmo parecendo completamente possível, cara, as consequências dos próprios atos do Monark conseguiram ficar ainda maiores. E o que ele fez, né, cara, todo mundo sabe, eu acho que eu não preciso ficar repetindo aqui. Até porque eu acho que é bem nítido que ele se arrependeu de ter falado aquilo. Claro, pode ser que ele se arrependeu de falar justamente por conta das consequências. Tais consequências, né, pessoal, ser meio que expulso do podcast que ele mesmo criou da empresa. E o odiado pela internet inteira, na verdade, isso aí bem mais ou menos. Se tu for ver, aparentemente, as pessoas que já acompanhavam o Flow e tudo mais, as pessoas que realmente eram o público, eles, na verdade, querem muito o Monark de volta. Todas as lives mesmo do Flow agora tem um spam, mano, sem fim de uma hashtag que é essa aqui. Hashtag Volta Monark. Inicialmente as pessoas começaram a falar que o Igor e todo mundo foi meio maldoso com o Monark. E todo mundo, eu falo, os amigos dele no caso. Pois sabiam que o Monark não era nazi nem nada parecido. E sim que tinha só a ser expressado do jeito Monark, assim. E que ter tirado ele de lá tinha sido uma grande sacanagem. Entretanto, o pessoal mesmo, com esse argumento, isso aí já se mostrou que meio que não é muito real, não. Já que nesse momento, o pessoal, literalmente, o Monark foi, mano, banido do YouTube. E caso ele não tivesse sido retirado do Flow, com certeza mesmo, quem nesse momento estaria banido, mano, seria todo o Flow. E provavelmente também todos os outros podcasts que fazem parte ali do ecossistema. Deixa eu explicar. O Monark tava tranquilão, né, gente? Eu senti que ele tava até que meio que recuperado. Postou foto no Insta, tá ligado? Fez até storyzinho pedindo um novo nome pro podcast dele. Pois é, ele já tava quase mesmo criando um podcast novo. Os nomes eu não me lembro muito bem, mas entre os que as pessoas votaram ali, tinham cancelado o podcast. Que obviamente ganhou com uma porcentagem muito alta. Mas daí o Monark não ia botar esse nome, né, cara? Porque imagina, ficar associado com o nome dele pra sempre de cancelamento. Depois, antes da merda acontecer, mano, ele também mostrou nos stories ali o novo estúdio dele. Que era basicamente na casa dele, só que nesse momento foi onde o YouTube agiu finalmente. O Monark recebeu esse e-mail aqui. E, cara, basicamente aí significa que o canal principal dele, que obviamente, né, não é o Flow, tinha perdido a monetização até a segunda ordem. E não só isso, gente. O que talvez eu acho exagere, muita gente também, mas eu já falo pra vocês. Mas qualquer canal novo que ele criar no YouTube, cara, ele nunca mais vai conseguir monetizar. Nada, nem um realzinho, tá ligado? O que eu já imaginava, uma coisa é que ele ia viver da edicência. Porque assim, imagina que empresa que vai se filiar ao Monark, tá ligado? Eu acho muito difícil. Então, naturalmente, o cara realmente iria viver do dinheiro que vem do YouTube. Só que tem outra coisa, gente. Aparentemente, não é só o canal dele, assim, com o nome dele que perdeu a monetização. Mas se ele tivesse um canal com uma outra pessoa, ou também de forma indireta, se ele fosse dono assim, Esse canal também iria perder a monetização, aparentemente. Porque o YouTube, realmente, cara, quer tirar toda a ligação do nome Monark, assim, com o YouTube. E eu também acho que sim, o motivo disso aí, cara, tá bem na cara. Mas antes, isso aí significa, mano, obviamente, que se o Monark ficasse no Flow, não seria só o Flow desmonetizado, mano, mas também todos os podcasts que fazem parte, cara, ao Monark. Todo podcast que dá lucro ao Monark em qualquer canal, vai ser desmonetizado, aparentemente. Então, a decisão do Igor e de todos os amigos dele ali, certamente já foi sabendo disso. Eles realmente fizeram isso aí pra, mano, salvar os estúdios Flow. Não tinha como manter o Monark, cara, mesmo sendo um amigo ali, um amigo idiota, e perder simplesmente tudo que eles construíram. Então, querendo ou não, cara, foi a melhor decisão. Mesmo tu querendo ou não, querendo o Monark lá dentro, foi, tá ligado? Pessoalmente, mano, eu acho que é um exagero um pouquinho do YouTube fazer isso, porque, pensa comigo, o Monark já foi cancelado, mano, até no Jornal Nacional. Perdeu também todo o Flow, cara, todo esse cancelamento associado ao nome dele. Agora, o cara quer literalmente começar do zero, só que ele não pode, tá ligado? O que ele quer fazer mesmo é começar do zero e ele não pode. E isso é um pouquinho sinistro, porque em outras circunstâncias, assim, se ele fosse outra pessoa, isso com certeza despertaria um ódio, assim, sabe, contra a sociedade, eu falo. E eu acho que isso faria ele não aprender, só que assim, cara, eu realmente entendo o YouTube. E eu entendo muito mesmo, ele não quer que aconteça o que os YouTubers chamavam antigamente, cara, de Adpocalipse. Ou Pocalipse, alguma coisa assim. Foi um momento no YouTube que literalmente as empresas meio que não confiavam mais no YouTube. Isso aí aconteceu faz alguns anos e recentemente eu fiz um vídeo sobre isso. Mas fato era o seguinte. O YouTube teve que aplicar a cara em quase todos os YouTubers uma desmonetização em massa em praticamente todos os vídeos que o pessoal tava lançando. Pra forçar os YouTubers a fazer de forma cada vez mais family friendly. Justamente, né, gente, como os anunciantes queriam. Isso aí, mano, gerou muita polêmica, etc. Mas é isso. O YouTube, obviamente, não quer que isso se repita. Ele não quer que marcas e pessoas pensem, tipo, Nossa, cara, pessoas que fazem apologia ao nazismo podem criar conteúdo livremente. Então, como que eu vou anunciar nesse site e vincular minha marca a isso? Como é que minha marca vai aparecer num vídeo assim, tá ligado? É lógico, mas sinceramente aqui, cara, na minha concepção de certo e errado, tá ligado? Isso vai de cada pessoa. O Monark, obviamente, errou muito pra todo mundo, tá ligado? Mas na minha visão ele já pagou. E eu acho que isso aí é um pouquinho demais. Mas, pô, o que que tu vai fazer, mano? O YouTube é uma empresa privada e ele vai sempre tender pro seu lado. Acaba que é necessário nessas circunstâncias, entendeu? Naquele momento que o Monark tava fazendo stories, mano, ele tava aparentemente bem feliz. E eu fiquei feliz por ele mesmo, eu torço por ele, tá ligado? Eu tenho muito medo que ele faça algo errado assim contra si mesmo. Mas agora, não sei, mano. Aparentemente ele vai se afastar da internet. E, cara, espero mesmo que ele melhore. Que ele consiga aprender com tudo isso porque todos nós devemos também. Ele postou no Twitter, lá, cara, que tava se sentindo perseguido e tudo mais. E, pois é, doideira. Que que vocês acham sobre tudo isso, gente? Se tu me ouviu até aqui, comenta 1, 2, 3 e deixa a tua opinião, tá? É isso, até a próxima aí. Tchau!